Fala pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Bem-vindos aqui ao canal do Cablan. Eu sou o professor Cablan e nessa aula trago pra vocês aqui mais uma questão do Senai. Prova CGE 22-24. Provinha aí do curso técnico. Uma pessoa gastou 2 quintos de suas economias, restando R$ 1.590. Quanto ela gastou em reais? Olha só que bacana a questãozinha. Simples, questãozinha fácil, né? Questão de fração. Pois bem, se nós temos 2 quintos de alguma coisa, né? A pessoa gastou 2 quintos, né? 2 quintos é igual... Aliás, 2 quintos de X mais... Deixa eu ver aqui o negócio. Vou fazer o diferente, ó. Vamos pegar o que sobrou. Se ela gastou isso aqui, quer dizer que sobrou 3 quintos, né? Então, 3 quintos da quantidade que a gente não sabe é R$ 1.590 e dessa forma vai dar o valor direto que a gente precisa, né? Se bem que é o seguinte, isso aqui vai dar o valor total, tá, gente? Aqui vai dar o valor total. Depois tem que fazer essa conta aqui pra saber quanto que ela gastou, tá? Essa é uma das maneiras. A outra maneira poderia ser assim, ó. Você tem um dinheiro, você gastou isso aqui do dinheiro e sobrou isso aqui, né? Então, tem vários caminhos pra você fazer. Escolhe um e vai na fé, meu querido. Bom, já que eu coloquei essa segunda maneira, eu vou fazer... Oxe, o que que é isso? Oxe. Caramba. Então, eu vou fazer essa segunda forma aqui, tá, pessoal? Que já vai dar o valor que a gente quer aqui, que a gente quer saber quanto que gastou, né? Quer saber isso aqui, ó. De qualquer forma, vai ter que fazer duas contas. Então, tanto faz o caminho que você escolher. Vamos por aqui, meu. Então, o 5 passa multiplicando, o 3 passa dividindo. Nós temos que o valor das economias é R$ 1.590 vezes o 5 dividido por 3, tá? Eu prefiro sempre fazer assim antes de começar a fazer as contas. Porque aqui eu já vi que dá pra simplificar, ó. Pans, pans. R$ 1.500 por 3 dá R$ 590. R$ 1.90 por 3 dá R$ 30. Então, aqui vai dar R$ 530, tá? R$ 530 vezes 5 nós temos aí. Que as economias eram... 0, 15 vai 1. R$ 25, 26. Então, ela tinha R$ 2.550... É, isso aí que ela tinha. Agora, vamos ver quanto que ela gastou. Ela gastou isso aqui. Então, ela gastou... R$ 2.550 desse valor aí. Que é igual a quanto? Dá pra dividir aqui, né? Deixa eu ver aqui. Dá pra fazer de cabeça isso aqui, mano? Que vai dar... R$ 100 e... R$ 100 e... R$ 125 dá R$ 625. R$ 525. R$ 535. R$ 535. R$ 535 vezes 2. R$ 1.070. Deixa eu ver a conta errada. Ah, vou ter que armar a conta aqui. Vamos armar a conta aqui, velho. Puta, aqui... Vamos armar a conta aqui. Aqui dá R$ 5. Sobra R$ 1. R$ 15 vai dar R$ 3. R$ 515. Não sobrou nada. Baixou R$ 5 aqui. Vai dar R$ 1. Aqui vai dar R$ 0. Oh, pera aí. O que ele quer saber, velho? Quanto ela gastou em reais? É. Ela gastou isso aqui. Tá. Ela gastou R$ 2. Sobrou R$ 3. R$ 15. É isso mesmo. Então aqui deu R$ 5. R$ 525. Sobrou R$ 1. Começou R$ 15. R$ 3. Sobrou nada. Baixou R$ 5. R$ 5. Por R$ 5 vai dar R$ 1. Sobrou nada. R$ 0. R$ 0. É. R$ 5.310. O que é isso aí? Vezes 2. Cara, não estou entendendo nada. Pera aí. Começando a dar 2 tirar. R$ 5 vezes 5 vezes. Sobrou aqui. R$ 3. Sobrou nada. Ah, tá. Baixou o zero. Tá. R$ 15.30 vezes 2. R$ 1.006. Ah, tá bom. R$ 1.000 e... Vou colocar aqui do lado aqui. Pessoal que está vendo esse vídeo aqui, estou gravando esse vídeo exatamente às 1 e 5 da manhã. Por isso que está começando a dar tilt na minha cabeça já. Bom, o dobro disso aqui é R$ 1.600. Alternativa letra C. Beleza? Nos vemos no próximo vídeo aqui, a questão 29. E não esquece de se inscrever, compartilhar e deixar o seu joinha. Tamo junto e nós. Falou. Tchau. Tchau. Tchau.